Você sofre de ansiedade? Conhece alguém que sofre de ansiedade? Como que é o seu controle da ansiedade? Eu, Guilherme Canos, estou aqui com a Maria, e a gente vai falar hoje sobre ansiedade. Maria, me fale sobre você, me fale um pouco sobre o Espaço Sunshine. Tudo bem, Guilherme? Eu sou a Maria Lima, sou educadora física, instrutora de pilates e de yoga. Sou reikiana e estudante de numerologia. Uma aspirante numeróloga. Boa ideia. O Espaço existe há um ano. Temos pilares, yoga e terapias. Inclusive, o Guilherme está aqui com a gente, com o trabalho dele. Fale um pouco sobre você, Guilherme. Ótimo, aproveito que ele me conhece. Eu, Guilherme Canos, estou trabalhando em piloterapia, programação neurolinguística. Basicamente, a gente entra na sua mente, reprograma a sua mente. E vamos falar sobre a ansiedade. É um assunto que eu imagino que vocês estejam ansiosos para resolver na vida de vocês. Afinal, quem não sofre de ansiedade hoje em dia? Tem uma pesquisa até no Google, que cerca, por exemplo, na Galilha de São Paulo, de 85% a 92% da população diz sofrer por ansiedade. Sofrer de antecipação ou ter algum sintoma físico dessa sensação de ansiedade. E, continuem, o que o yoga, o que as suas práticas, né, dizem com relação à ansiedade? Bom, vou falar um pouco sobre o yoga. O yoga, para quem não sabe, para quem não conhece, é uma tradição indiana que o principal objetivo é, vou falar da minha concepção e do que está escrito no sutra, nos verbas, nos livros. É para unir, né? Para unir é o autoconhecimento que, para chegar a esse autoconhecimento, eu tenho que meditar. Tenho que aprender a respirar, tenho que aprender a estar presente. E o estar presente tem muito a ver com o controle da ansiedade, né? Então, eu estar aqui, não no futuro e nem no passado, que a ansiedade acaba nos levando a esses locais. Então, o yoga, ele nos ajuda a estar presente com as suas técnicas. Então, existem técnicas de respiração, técnicas asanas, posturas com o corpo, para insórnio, uma diversidade de coisas. Inclusive, para a ansiedade. E você, ele leva como? Você, nós, que eu também faço parte desse grupo de ansiosos, como todos, como pode estar nos ajudando? É interessante você falar sobre a questão como o yoga trabalha, como o yoga trata. Então, o yoga é um modo de vida, a gente pode falar que seria um modo de vida, uma filosofia de vida. É, é um estilo, é uma mudança de hábito, porque você, todos os dias, é um ato diário, uma prática diária que tem que ser feita. Então, por isso, se torna um hábito e um modo de vida. Interessante. Você me perguntou sobre a questão mental, a ansiedade, né? Isso vem tudo a ver, porque o modo de vida que hoje nós vivemos, ele contribui para que a ansiedade realmente. Porque, basicamente, o que é a ansiedade dentro da nossa mente? A nossa mente, o nosso corpo, é interligado. É por isso que nós estamos aqui nesse espaço trabalhando mente, corpo, trabalhando tudo junto. Conforme a tua mente está ansiosa, ela deixa o teu corpo ansioso. Conforme o teu corpo está ansioso, seja por alimentação, seja pelo teu modo de vida, ele deixa a tua mente ansiosa. E aí, é o que acontece, né? O que você falou? De você viver ou no futuro ou viver no passado. E você colocar, e agora eu vou até dar uma dica com relação à ansiedade, com relação ao controle da ansiedade. Muita ansiedade acontece porque nós não vivemos no presente, nós vivemos no futuro. E sentimos não o presente, nós sentimos o passado. Então, quando você vai em um lugar, seja para qualquer situação, um lugar novo, diferente que você nunca foi, você conversar com uma pessoa ou lidar com uma pessoa que você já lideu antes, o que você pega de informação é do passado, a sensação toda, essa sensação do passado, e você projeta essa sensação do passado para o futuro ao invés de viver aquele dia presente. Então, essa projeção, essa desconformidade de tempo dentro da nossa mente causa e traz para o nosso corpo a bendita ansiedade, que a gente não dorme, não come direito, não consegue lidar. E qual dica que você teria para a pessoa estar mais presente no dia dela? Ela ter algum exercício, ter algum pensamento para que ela pudesse estar mais presente no dia dela? Sim, existe algo muito, vamos dizer assim, vital, né? Que, sem querer, nós já praticamos, porém, nós não temos essa consciência, quer dizer, a maioria das pessoas não tem, que é respirar. O simples fato de respirar. eu, como professor, eu pego alguns, vamos dizer assim, 50 anos, mas já viveu um tempo, né? Quase mais tempo. E eu vou fazer, vamos respirar, proposta, o exercício de respiração. Aí eu peço para ele inalar. Só que ele inala de uma forma que não é correta, ou seja, nós não prestamos atenção nem na nossa respiração. Então, o simples exercício que eu vou ensinar agora é para qualquer situação de ansiedade, de raiva, de como que você precise, você vai parar, vai observar a respiração, o ar entrando, preenchendo todos os espaços pelo nariz e vai soltar o ar pela narina, pelo nariz, bem devagar. Vai repetir três vezes. Inspira profundamente e solta profundamente no tempo maior até se possível. Três meses. Gente, já é um bom começo. Pode fazer até antes de dormir para quem tem insônia. É maravilhoso. Isso já está mais calmo. Já está mais calmo. Faça que vocês vão ficar também. Complementando a respiração, eu diria para você planejar, fazer um bom planejamento da tua semana, do teu próximo dia. Muitas pessoas fazem planejamentos muito longos, viram sonhos. Ah, esse mês eu quero viajar, esse ano eu quero comprar uma casa, eu quero ter um emprego novo, eu quero conhecer alguém, mas não tem nenhum tipo de planejamento para a semana e para o próximo dia. Então é importante você anotar, você escrever o que você vai fazer naquela semana, quais são as suas etapas. Depois que você cumprir essas etapas, você riscar essas etapas que elas foram cumpridas, para que depois quando você esteja no final do mês, você não pense o que eu fiz esse mês, 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 esse ano de novo agora. As pessoas falam, nossa, esse ano passou eu não vi, eu nem fiz nada esse ano. Ah, fizemos, gente. Fizemos, fizemos muitas coisas esse ano. E assim, importante anotar. Uma brecha, só entrando, interrompendo, né, em relação ao planejamento, no Yoga, olha o Chambu Sapa, no Yoga nós temos durante a prática um momento que tem muito a ver com isso, com planejar. E é o planejar daquele momento, chama-se Sankalpa. O Sankalpa é a minha intenção, é o porquê que eu estou aqui, qual que é o meu objetivo, qual que é o meu propósito, qual que é o meu planejamento. Então, durante, também vai ser ensinado, a gente consegue ensinar para vocês, essa questão do planejar o agora, estar consciente e presente durante esse planejamento. São escolas muito complementares, neurolinguística, hipnose, com práticas de Yoga, com práticas orientais, com práticas holísticas, você percebe que são muito complementares, você tem até nomes diferentes e práticas parecidas que são quais, que também aumentam que uma auxilia a outra. Então, por isso, temos uma oferta muito interessante para vocês. Nós vamos realizar um workshop, um evento de quatro horas, um treinamento, onde vamos ensinar, explicar sobre a cidade, passar dicas, tanto a parte física, a parte comportamental, que a Maria vai trazer, quanto com a parte mental, a parte linguística, a parte de planejamento, psicologia positiva que eu vou trazer. E essas duas ferramentas, com certeza, vão ajudar você a estar no controle da sua ansiedade. com a presença de todos e vai ser maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Namastê.